Música 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 Então pessoal, eu estou indo lá na na cabeça agora, fazer o carregamento e sair ali da empresa agora agora são 7 horas e 57 minutos estou passando aqui a barra velha vamos lá né vamos lá feliz da vida carregar essa carga aí depois pra casa terminar a obra lá em casa a gente começou ontem a reforma da fala e não conseguiu terminar então hoje a gente vai terminar essa obra então a gente tem que ver aqui pra carregar essa carga e cumprir a nossa missão né na empresa mas já agora já estou voltando pra lá de novo vai dar tudo certo beijão daqui a pouco eu estou de volta Pessoal olha só aqui é o estacionamento da empresa onde a gente deixa o carro pra viajar tá aqui o nosso carrão a nossa benção ai vamos lá né mais um dia graças a Deus dia de vitória é é isso aí vamos lá na toda a cadência fazer um carregamento pra ficar gatinho não pode ficar gatinho nada pra ganhar o pão de cada dia suado com honestidade que é isso que que edifica né então vamos lá vou tirar a sua carreira agora uma puxada lá na cadeira e aí é um e d e e e e e Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.